Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Nós estamos ainda na procura de uma definição, de uma equipe, pra ter uma sequência. Nós no último jogo que fizemos com o Vinícius, o Gigi teve um, entraram colocado, três ou quatro jogadores. Então, praticamente essa repetição da equipe, eu ainda estava, algum tempo atrás, sei o que, quinto, sexto jogo? Sexto. Sexto. E, algum tempo atrás, eu estava procurando pra encaixar, estava conhecendo ainda meus jogadores. Fomos buscar nas categorias de base. Hoje, eu tive uma expulsão de um dos grandes jogadores do nosso time, que foi o Vinícius. Uma expulsão boa, uma toda. Então, quando eu vejo, só como eu ver um parênteses, eu vou notar muito detalhes. Eu, quando eu vejo uma arbitragem de futebol europeu, eu fico encantado. Fico encantado. É muito diferente do nosso. É muito diferente sobre todos os aspectos. Fecha o parênteses, ponto. Então, nós tivemos uma expulsão, um desfalto muito sério. Nós temos outros. É óbvio que eu tenho colocado. E nós estamos à procura ainda. Talvez eu tenha encontrado. Esse é um time que fez no jogo anterior, que foi contra o... O América aqui, foi uma repetição quase aqui daqueles jogadores. Aí, não podia, foi eu de contrato, foi eu de cartões, não deu para repetir aqui. Eu concordo no título, mas eu tenho que te dizer de que nós fizemos um problema de tempo bom. Ficou muito difícil você jogar com uma equipe que está totalmente adequada a uma equipe que está tentando se estruturar como é a nossa. E hoje, com a entrada do Fabiano, também no retenimento, deu aquela importância toda naquele setor. Então, nós fizemos uma jogada tanto de um lado para o outro. E a equipe do Vasco da Gama estava bastante fechada. Então, nós ampliamos muito, muito bem, devido a essa preocupação defensiva que estava tendo aqui com a equipe do Vasco, que defendeu muito bem. É normal isso. No segundo tempo, o que houve sim, que nós abrimos bem o campo. Quando eu fiz as modificações, o time estava bem. O time estava bem, não estava criando todos os problemas, não estava chegando, mas estava bem. Estava com a domínia do jogo, estava acelerando. E deu consistência com a troca. Não foi as trocas que fizeram o gol, não. Eu acho que foi aquela grande jogada que nós fizemos, foi decisiva. Mas nós, com exceção dos últimos dez minutos, depois da expulsão, que desarticulou um pouco, tentamos fazer as duas linhas de quatro, e aí tentamos, e aí, o que eu não gosto, tentamos aguentar o resultado, se jogamos atrás. Isso só pôs amarecimento com a equipe, com a equipe de jogo. Isso é um amarecimento, isso aí a gente tem, muitas vezes a gente paga, até com empate, paga até com derrota, muitas vezes. A gente não correu, mas tem que servir de lição, essas coisas que nós tivemos, os dez minutos, depois da expulsão, desorganizou, e aí, realmente, abre o coração. Bom, Cabejane, em algum momento eu ouvi você pedir calma, calma. O que aspecto é aquela calma e por quê? E como é que você vê a evolução do Neirinto hoje, já que ele foi, ficou de fora contra o Fluminense, que, de repente, foi substituído, a torcida maior, foi sem transferência das duas partes? O Neirinto, eu conversei com ele no Encarvalo, tanto ele como o próprio Eric, tinha determinadas jogadas que ele estava prendendo muito em situações que a gente tem que tocar mais rápido. Então, se você tem uma defesa toda opostada, você não tem que iniciar a jogada pela direita e aí aguentar a jogada de costa. Não, tem que jogar para o lado, tentar virar o jogo. Tem que ter rapidez. O grande lance, a grande jogada, é a questão de frente, o drible, a termina de área para frente. Aí é o que é o grande momento, e eles têm que escolher esse momento. Então, isso são correções que nós temos que fazer. Eu não quero comentar o jogador que sai ou que entra, não. Eu acho que nós temos um grupo e estamos tentando usar da melhor forma. E o importante é isso tudo que nós, se não dá para jogar muitas vezes e hoje, eu acredito que tenha sido o melhor jogo, aliás, que mais me agradou até agora de todos eles, esse foi o mais importante, porque o time voltou, se é uma opção e tentou jogar. Encontramos uma equipe bem fechada, a equipe inteira, tem latina, pelos lados, foi uma equipe consciente, determinada, o meio campo está sendo formado agora, ainda. Publicamente, eu quero comentar, mas tem muitas coisas a corrigir, se meia ainda, mas eu gostei. A equipe está com personalidade, a equipe está votando, está conseguindo os resultados, e isso são fatores, assim, importantíssimos para você, mas depois tem uma boa equipe em campo. Paulo, você perdeu dois atletas importantes para a nossa partida, o Lucas Ribeiro, naquela excursão, e o Léo Gomes, que amou o terceiro cartão amarelo. O que é que você... É, o Léo. É, o Léo. Pronto, pronto, beleza. O que é que você... O Léo? É, o Léo e o Lucas Ribeiro pela excursão. Eu queria que você comentasse a atuação desses atletas também, se você já pensa num futuro, ou substitui-se para essas funções também. Não, vocês estão pedindo agora, eu não sabia, eu não fui informado ainda, depois que eu recebo e comento. Eu, a minha zaga estava acertando, a minha zaga estava excelente, nós fizemos o terceiro, o quarto jogo. Quatro, quatro. Quatro jogo. Também, o que mais importante é que quem me joga, sai de trance com ela, jogando, tocando, mesmo a dificuldade, exige muito. Eu, o jogo do Fluminense, eu estava muito intercessivo. Estava com a mesma cara que o jogo do Palmeiras. Só que eu valorizei o ponto e foi... Quando a minha equipe não joga, pode ter certeza que eu estou irritado. Pode ter certeza que eu estou irritado. Hoje não. Hoje eu estou sereno, bastante contigo, é tranquilo. Falei para ele, risco, contente. Até nem fome na manhã. É uma cara que não é a manhã. Nem fome na manhã. Tem fome na manhã porque... Eu tenho defesa, sou muito perfeccionista e... Pela primeira vez, eu me sinto, sensei, que eu estou aqui na Vitória. Primeira vez que eu vi a minha equipe praticando bom futebol, enfrentando outra grande equipe, uma equipe que se preocupou mais em contra-grupiar. E nós fomos uma equipe segura. E uma equipe que sempre tentou ser o protagonista do jogo. Isso, para mim, é fundamental. Independente do jogo da cidade. Carpejando, deixa eu mudar um pouco aqui a página. Porque quando você chegou aqui, no seu discurso, teve duas coisas que foram bem claras. Você falou sobre equilíbrio. E outra coisa é devolver a alegria da torcida. E hoje, pela primeira vez, são três triunfos consecutivos no Barradão. A torcida saiu do Barradão, feliz, né? Gritando no meu time, sonhando com algo mais. Como você se sente com esse resultado, com a felicidade da torcida, domingo, nove da noite, um dia, um horário que não é normal para o futebol do Barradão. Bom, eu compartilho com ela. Está satisfeito hoje, eu estou satisfeito com ela. Muitas vezes, teve toda a razão, sempre, nunca deixou de acreditar que a gente poderia melhorar. Eu acho que nós estamos distantes ainda. Mas eu acho que a sequência de jogos é que vai nos dar essa possibilidade de você estar olhando para trás, para a tabela, que eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver, eu não olho. É óbvio que, de vez em quando, eu pego e dou uma olhada, mas, para mim, não me interessa. O que é importante é a equipe produzir. Se a equipe estiver produzida, eu não vou ter nenhuma preocupação. Nós temos grandes aniversários, grandes jogos aqui na nossa casa. Vamos ter os jogos decisivos, praticamente, com aquela turma que está um pouco mais abaixo, que nós estávamos rodando, eles estavam em cima, vão jogar fora de casa. Mas o importante disso tudo é a equipe te responder. A equipe te dar uma resposta e a torcida nos apoiar. Hoje, eu acho que deve ter saído o sete sete, com exceção dos outros dez minutos, depois da expulsão, desarticulou. Desarticulou um pouco, tentamos bater o resultado. Eu fiquei muito irritado quando o Léo, o Léo Ceará, o Léo Gomes, no meio tampa, o volante, deu um aquele chutão, ele estava sozinho, deu um chutão para se defender. Aquilo foi um gol contra. Aquilo não interessa, ela não perca, ela não está sozinha, bota a mão no chão e sai e pode jogar. Mas são coisas importantes que ocorrem em uma partida e que nós temos que aproveitar dessa dificuldade que nós temos e que não pode ocorrer o que ocorreu no último momento. Mesmo que tenha expulsão, mesmo que desarticulou um pouquinho, o Vasco desespera no chuveiro, tentou de todas as formas e nós propiciamos isso aqui no Vasco. Mas eu tive muitos jogadores ainda que estavam no estado final, em termos de cansaço, eu tive três ou quatro e aí estava pesando por mim. Estava pesando na parte positiva. Capeliano, em vários momentos do jogo, a gente via o jogador Fabiano, ele orientando aos jogadores que estavam ali do lado dele. Isso é característica do atleta, ou foi pedido pelo jogador, ele aproveita a valia ali, com mais precisão, a atuação do Fabiano. Eu acho que isso são coisas natas tuas, que ele já entrou, ganhou outros companheiros, um jogador firme na marcação, um jogador que deve ter uma potencial, ainda que não voltou para fora, mas deve ser um, tem gente firme, com uma boa estatura, então venham para colaborar com a gente. Eu acho que nós pontuamos, e eu fui muito tranquilo, o jogo foi muito tranquilo, eu tinha uma preocupação muito grande, e foi um dos grandes jogadores do jogo, cinco zagueiros, super citados, a parte coletiva também que é importante, e dentro da parte coletiva, sobressai o Fabiano, sobressai o volante hoje, o zagueiro, a zaga da Firme, enfim, eu acho que estamos subindo a produção, estamos distantes ainda, do que a gente pensa que possa produzir, mas estou muito satisfeito. Capégeni, eu imagino que por diversas vezes na tua carreira, você já passou por desafios parecidos, e que em determinados momentos, a solução foi para apostar dos jogadores mais experientes, em outras foi mesclar, e como é chegar aqui no Vitória, e assumir o risco de promover ao time titular, cinco, seis jogadores, vindo das categorias de base, como você chegou a esse diagnóstico, de repente chegar aqui, poxa, eu preciso botar os meninos para jogar. Eu tive outras situações sim, o máximo que eu demorei foi uma rodada, porque saí, foi contra o... aqui eu estou dizendo que eu demorei duas, três rodadas, para nós escaparmos, nós entramos, como nós perdemos, nós... saí, pegou o Flamengo lá, treinamos o Flamengo, e aí... foi o... até então, tinha sido... tinha sido o Curitiba, nós jogamos o primeiro jogo, já saímos e nunca mais entramos. No ano que o Vitória acabou vencendo o Curitiba lá, o Curitiba, o único jogo que a gente perdeu em casa. Foi exatamente o Vitória que acabou fugindo, que acabou rebaixando o Internacional hoje, a visa do campeonato. Então, o importante nisso tudo, é... você vai em busca daquilo que é... eu nunca me dou por contente, nunca me dou por certo ser, enquanto eu vou encontrar aquilo que eu acho importante, independente de quem quer que seja, se é um menino ou não, eu olho, que eu vou trazer sempre as minhas para treinar, estou sempre observando, estou sempre olhando, eu tenho um jovem menino lá embaixo, que eu estou louco para subir, que ele é um gênero, são os meninos, que eu acho um jogador que vai ser um dos grandes jogadores do Vitória, e estou esperando, estou esperando. Quando eu fechei o treino, eu trouxe um outro volante também, para trabalhar com dois ganhos do jogo contra o Fluminense, treino, olho, boto, provo, se eu sinto firmeza, eu não tenho, e eles estão afim de jogar. Estão afim de jogar e eu vou tratar de bater, eu acho que o time é deles, eu só tenho o poder de escolher, e poder escalar, como eu falo para eles, eles escutam a posição em que meu grupo funciona essa hora aí. Arfejane, aqui, 1x0, 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 essa já é a sexta, é o sexto triunfo do Vitória jogando aqui no Barradão, desde o Campeonato Brasileiro, por esse placar. está torcida 1x0, 1x0 goleada nesse momento. O importante nesse momento é atuar bem e ter o resultado. Os gols são consequência de uma supermerdade sobre uma outra equipe. eu espero que amanhã e depois a gente tenha esse crescimento como equipe, sou bem sincero a vocês, aí eles estão um pouco distante, mas eles estão no outro patamar, quando aqui chegamos. E hoje foi o primeiro jogo que eu gostei. O primeiro jogo que eu gostei da equipe. Sobre todos os aspectos. E o resultado de 1x0 foi válido, mas foi o suficiente para nos colocar uma posição de tranquilidade, futebol é momento, futebol é segurança, futebol é confiança, eu acho que você ganhando é importante para que eles acedirem cada vez mais. Ô, Campeonato, uma coisa que eu estou observando, porque você está inovando aqui no Vitória, o Vitória não ia fazer um treinamento na praia, é uma cara que não faz isso. Acho que a praia não é me transformar positivo, não é me transformar positivo no Vitória. Tem tempo de treinamento na praia, né? Ah, sim, sim. Sim, porque era treinado, no outro dia ia ser dia 7, né? Treinado, 7 de setembro, e aí nós fizemos, antecipamos o treinamento, e no outro dia, 7 de setembro, aí nós temos o gol, né? Campeonato, encontrou o Atlético Mineiro, o Rainer foi titular, primeiro tempo, depois saiu, né? Contra o América, ele nem foi relacionado e por opção. Depois não entrou mais, contra a última partida, nem hoje. O Rainer deixou de ser a sua primeira opção ou aconteceu no ano que foi o primeiro? Não, eu tenho que conversar com ele. Exatamente, quero confessar aqui que eu sempre fui fã desse jogador, falei pra ele, disse isso aí, que eu gosto muito dele. Aquele jogador que eu vi lá quando era do Galo, lá, era o Náutico. eu dei a sensação daquele jogador, aquele jogador, aquela força, aquela potência, e eu, quando eu coloquei ele, talvez eu tenha me precipitado um pouco, porque ele estava saindo e eu acabei lutando, disse isso a ele. então eu vou te dar um pouco de tempo para que você me demonstre do momento que você voltar. Hoje eu estava investido entre ele e o Lucas Fernandes, chamei os dois, chamei os dois, disse exatamente, eu vou colocar um dos dois depois do jogo, talvez o Duca, que está em melhores condições, mas eu posso muito que futebol voltar a ser competitivo, como futebol com intensidade, ele vai acabar jogando. Não tem muita preferência por algo que vem, tem preferência por bons jogadores, e ele se trata de muito bom jogador, mas uma condição só de melhorar, colocar em jogo e se jogar bem, é uma resta. Mas vem para o Carmo Regiane, Zé. Tem uma pessoa que quer levar assim. E para meu amor! E para meu amor! E for! E para meu amor!